Um grande DJ internacional ao vivo com o percussionista brasileiro. Uma mistura inédita que Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte curtem com exclusividade. Bem-vindo ao Abacadib Live 2007. E pra coroar esse evento, o Beto Abud fez um set incrível com o Charan do Deep Dish, que é um dos grandes DJs do mundo. Como é que foi misturar a percussão legitimamente brasileira com o grande DJ? Olha, deu pra aplicar os ritmos tradicionais aqui, bastante latinidade. O som dele tem bastante espaço pra entrar, apesar de ser bem moderno, um house moderno, que é o que normalmente os DJs estão tocando hoje, mas deu pra ficar legal. Acesse o site e prepare-se para as próximas misturas exclusivas. Aprecie com a moderação.